Vamos, 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 vamos 3, 2, 1, e lá Sabe que você vai apanhar Quero ver agora se vai tentar Por isso que agora se se fudeu É Bibi perigosa, o perigoso sou eu Porra nenhuma, eu vou te fazer E não acostuma, você tá ligado o que eu vou fazer Quero ver o perigo aqui tremer O perigo tremer, mas na zona Você fala muito fraca, então me faça um dólar Por isso, pra ver você, não entende nada Ela que veio pra alta pra voltar, fome pra casa Ai, não posso ver minha mano, aqui eu tô zen Viva a sua rima, você é do queima Você não faz rima, você tá ligado, eu tô cheio, mas esqueci Mãe, cala a boca, você é do télio Você fala pra caralho, você quer rima, crédito, você quer o crédito Por isso, eu sou a Laís Se você quiser minha rima, eu posso te passar ela no pi Mas você sabe, meu mano, que isso não é entrevista Se quer que eu te pago, eu te pago a vista Cê tá ligado, vou lá ligado a você Que é ruim com sua rima parcelada Eee, toma sua parada Que que é isso, hein Aê, por onde esse aqui terminou Quem acha que Bibi é mais direita, foi superior Faz barulho Já, quem descone, acha que deu o drink Faz barulho É isso Ó, calma Tá confirmado Barulho para Bibi Barulho para Bibi Bibi Qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Duas opções, qual você escolhera? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Primeiro eu Ô, 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 ô Caralho, caralho, caralho Pô, 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 pô Mano, cê sabe que rai é a arma do flow Ei, ei Não, mano, cê sabe, se pra você quiser Eu faço teu show Uh Mas cê sabe, meu mano, que sabe que é ideia Eu não faço um show, eu pudri Se eu não faço um show, eu não batei Mas eu não passei, eu também tô fazendo Cala sua boca, então se esqueça Na verdade, eu sou da rock dance Fiz o meu show que é parte de cabeça Não, agora tem que esquecer Por isso que agora cê é fraude Você não percebeu que ficou parecido Fica como cê ganhou seu primeiro round Uh, eu não sei como eu ganhei Ganhei com rima Você que não ganha porque não tem disciplina Mas cê sabe, uh Eu te dou a sobremesa Já que é bati cabeça Só cabeça na bandeja Olha o que cê tá falando Agora você vai apanhar porque cê é fraco Cê sabe que cê tá fanguando Queria cê com essa bandeja Por isso que tá vendo o que você se acostuma E se eu não aprende em casa Não aprende em casa Não aprende em casa Não aprende na rua Cê tá ligado O bagulho é doido E eu vou te falar E pode crer que eu prendo na rua Mas sabe nada Você me vai ensinar Mas você sabe que o bagulho é doido No hype é do compromisso Depois de favelado E de favelada Pode aprender por mim Esqueceu do beat Sem limite Por isso o taberno do zero ruim Claro que eu não vou te ensinar Então pode pá Pode deixar aqui a rua E se lá por mim Não Parada de seu curso O por isso tá detumado Que eu espero É Podia ser 2x0 Mas deixa que eu leve o desenho O primeiro tempo Onde é que eu quero Que esquerou! Que esquerou! Que esquerou! Que esquerou! Que esquerou! Ae! Tem que pedir o terceiro passar, vai, velho! Bota a mão pra cima, é! Mas isso é patalha do nome e performatório do inglês A blaguez é o quê? Saque! Bota a mão pra cima, é! A blaguez é o quê? Saque! Tu é trabalho, eu venho sempre em casa pra matar essa porra Que acha que saque é mais do que eu mate ou morra Por isso, e agora você mudou de assunto Pra que é que é sangue, vamo brindar o seu sangue pra todo mundo Você me chamou de porra na levada Se é que você mata essa porra, eu vou matar essa desgraça Se é rapizão! Partiu! A mim você é muito fraco, é uma puta que pariu! Vai! Para os dentes esses cidadores, pra dar essa desgraça Que significa que Deus te abençoe! Aaaaah! Vai ser poder! Eu não sou desgraça, eu passo a ver, sou a você! Você tá ligado que eu sou sapares? Você não é Jesus, você serve ao satanás! Você tá ligado? Você tá sozinho! Vai pro inferno porque siga o meu caminho! Vai pro inferno porque você é só caminho! Claro que eu sou Jesus, olha minha coroa de espinho! Vai pro inferno porque você vai perder! Agora eu vou te fazer o meu caminho! Vai pro inferno! Mas cê sabe no beat que você se fudeu! Tá doendo por espinho, mas espinho era a mesma! E você sabe que eu vou ser caô! Te perfuro por espinho pra você estar sentindo! Eu não quero saber porque cê tá me julgando! E tá falando que eu sou Jesus! Mas acho que você tem que entender! Só todo mundo sente que sua dor! Só todo mundo sai do pé do lacruz! Mas cê sabe que não me acende ele! Eu não falei que cê era Jesus! Falei que cê não falou por ele! Mas cê sabe que eu sou sapares! Sai que é que eu sou o satanás! Barulho pra batalha! Que isso, que isso! Bora que bora! Porra, dizem quem terminou! Quem acha que pepia minha direita foi melhor! Faz barulho! Já! Quem discorda não acha que eu vi! Faz barulho! Porque na próxima fase estava de bala pro DMC, na moral! Batalhar!